Matheus Martini, diretor regional sul da Huawei, esteve em Pato Branco, onde após visitar as startups do Parque Tecnológico, se encontrou com os empreendedores para falar sobre a multinacional chinesa do ramo de telecomunicações que está no Brasil há mais de 20 anos e foi responsável pela estrutura de comunicação via celular. A gente já auxiliou na implantação da rede 2G, 3G, 4G, 4G e meio. E agora a gente está auxiliando e aguardando a questão do 5G. O ambiente tecnológico de Pato Branco, que começou ainda com a implantação do antigo Cefete, hoje o TFPR, chamou a atenção da empresa chinesa. Eles ficaram sabendo de Pato Branco, que foi decretada como capital tecnológico inovador do Paraná, ficaram curiosos. Por que Pato Branco? Então vieram para cá, conheceram, chegaram ontem, conheceram vários ativos aqui, conheceram algumas empresas aqui do Parque Tecnológico. Então estão aí conhecendo e com ideia de parceria com as empresas da cidade. Eles pretendem encontrar parceiros locais, principalmente pequenas empresas, para iniciar testes em Pato Branco para a tecnologia 5G. Conectar o Parque Tecnológico como Smart Campus. O que seria um Smart Campus? Seria, na verdade, um parque conectado com infraestrutura 5G, onde as aplicações já seriam baseadas no 5G. Então já conseguiríamos ter com isso vislumbrar um pouco do futuro aqui no Parque Tecnológico.